Fala aí, Okatea! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Assim você irá receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Então, estou aqui com Leon, capítulo 1, jogando com a Helena, beleza? Espere modificações, na descrição vai estar requisitos do sistema, link para download do game e link para download da modificação nos vídeos de modificação, beleza? Então, vamos lá iniciar a jogatina agora! Legendas por TIAGO ANDERSON Adam, eu me desculpe. Então, o que é tão especial sobre essa igreia? Você tem alguns pecadores para confessar? É difícil explicar. Se eu não te disser no Catedral, você não acredita em mim. Você vai me dizer tudo antes de chegar na Catedral. Beleza? Beleza. Eu nunca pensei que algo assim poderia acontecer. Eu nunca viro. Eu nunca viro. Eu nunca viro. Eu nunca viro. E aí? E aí? Você vê um deles? Aim para o cabeça. É o melhor bet. Beleza. Isso é onde a recepção vai estar. Eles estariam aqui com o café agora, se... Você acha que alguém sobrevive? Eu espero. Eu não acredito que isso está acontecendo novamente. É assim... É assim como o Raccoon. O Raccoon City... Você é um dos sobreviveiros. Sim, eu nunca esqueço. Vamos lá. Nós vamos para o seu cidadão. Mas se você realmente tem uma mão em isso... Você pode dar um desigualdade. Eu sei. Eu não sei. O que foi isso? Só uma maneira de descobrir. Vamos lá. Vamos lá. They went out the back. Roger. Roger. Don't shoot. O que você está? O fogo... O que? O fogo... Ela veio de onde. Liz! Espera, deixe-me ir! Isso é muito perigoso. Meu filho! Ela está se semelhança! Se não faz algo... Ok, eu entendi. Mas se você não mantém, você não vai viver para salvá-la. Você entende? Liz... Isso é sua filha? Ok, vamos encontrar ela. Leon, não temos tempo para... Você está fazendo o tempo. Liz! Onde você está? O que foi aquele som? O que foi? Eu estou com medo. Quem tirou a luz? O que foi? Muito bem. Oh Never know what to expect around here We need to find her We will Just stay closed Thank you Liz! Liz! Por favor, responde. É o seu pai, Liz. Cough, 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 cough. Cough, cough. Let's get this out of our way. Sure. I'm glad you guys were here. Cough, cough. Cough, cough, cough. Peek, 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 8. OOOOO! Ah!